E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês e hoje, quarta-feira, trazendo um tema legal aí no começo antes da gente partir pra falar sobre a nossa campanha evento da LocalWeb em São Paulo, às 15h30 tem palestra do Alex Moro que é um dos caras que eu acompanho e que eu também compartilho o conteúdo a gente conversa bastante, ele tem o canal dele também, Efeito Empreendedor e ele traz um conteúdo muito relevante se você estiver no evento lá da LocalWeb, aproveita e dá um pulo lá pra efetivamente ver o que o Alex vai trazer na palestra dele que com certeza vai ser de extrema relevância pra você, beleza? Então evento da LocalWeb, quarta-feira, Alex Moro, 15h30 não esqueça, além de aproveitar o resto todo aí, tá bom? Galera, sobre a nossa campanha, tá um pouco corrido por isso que eu não soltei mais pro começo da semana vídeo nem nada mas hashtag diga não a frete abusivo eu acho que o... eu vou mostrar um exemplo no final novamente de frete abusivo, de frete sendo cobrado onde a mesma estrutura de cobrança, eu vou explicar no final dá o dobro de valor, mas eu vou explicar por quê agora, com relação a quem é o pai da criança quem criou a campanha, quem iniciou a campanha ah, porque a campanha tá sendo feita aqui ah, porque... eu acho que isso não vem ao caso, tá certo? eu acho que não é... não é hora da gente ficar lutando pela campanha do Alexandre, o Mercado Livre aposta nisso o Mercado Livre aposta que realmente a nossa... a... a nossa... petição vai parar em 5 mil assinaturas e ninguém mais vai fazer nada o Mercado Livre aposta que realmente a gente vai ficar disputando entre a gente, quem criou, quem não criou o que que é a campanha, porque nós temos ego e... e que a campanha não vai andar então, aqui não é questão de... ah, eu tenho 53 mil pessoas no meu canal 55 na verdade, eu tenho 10 mil no outro canal o Alex tem mais de 10 mil também eu tenho... é... 25 mil pessoas no meu grupo eu acho que a questão não é essa eu acho que a questão é realmente a campanha... ela é de todos enquanto a gente ficar pensando que a campanha é minha ou a campanha é do fulano ou eu tô participando da campanha do Alexandre eu tô participando da campanha do Alex eu tô participando da campanha do fulano enquanto você estiver pensando nisso realmente as coisas não vão andar vai empacar a nossa petição em 4 mil, 4 mil e poucas pessoas é... você não vai falar nada você não vai compartilhar nada você só vai lá curtir você só vai ali dar uma compartilhadinha então eu acho que num ambiente onde nós temos mais de 100 mil vendedores no Mercado Livre o Mercado Livre aposta nisso como sempre que o vendedor vai parar que o vendedor vai ficar quieto que o vendedor ele vai aceitar essa situação tá certo? por quê? porque ele sabe que a gente não pode pausar os anúncios primeiro que nem todo mundo pausaria segundo todo mundo tem que pagar conta então ele sabe disso ele sabe que muitas pessoas embora o movimento caiu não sei o que lá o movimento tá caindo pra todo mundo mas que você não vai pausar tudo porque você tá recebendo ali você precisa pagar as suas contas você tem família você tem filho você tem empresa ou você tem as suas contas pra pagar então ele sabe disso então ele aposta nisso que você não vai pausar tudo e ele aposta que nós não somos unidos essa é a grande questão e quando a gente vê algumas situações que eu tenho visto aí de pai da criança não pai da criança quem começou ah minha hashtag é diferente do que tá sendo exibida ah não sei o que essa é a minha campanha enquanto a gente não une força o Mercado Livre vai fazer o que quiser então eu acho que não é momento de ficar descobrindo quem criou quem não criou quem iniciou o movimento quem não iniciou ah quem iniciou foi o Alexandre o Alex o Gilmar o Bruno o Márcio o Márcio o Sérgio ah não não foi não é o fulano aqui ah é o ciclano ali é o Beltrano da barraquinha de pastel enquanto nós permanecermos tendo isso o Mercado Livre vai sair vitorioso como ele tá fazendo ele tá achando é no ponto de vista dele acredito eu que seja é difícil uma mudança então vamos deixar o vendedor ficar quieto vamos pensar um outro jeito ali acredito que o frete de qualquer jeito eles vão ter que mudar porque eles estão perdendo muita venda também dentro da plataforma mas não vamos atender não vamos fazer isso aqui não então nós já demos uma possível solução pro Mercado Livre independente se ela é um pouco difícil pra ser implementada ou não se eles não começarem a se mexer nunca isso nunca vai acontecer que é efetivamente pegar o Mercado de Envios criar o 3 se for o caso colocar medidas colocar um cálculo de frete justo porque o comprador paga um frete justo e obrigar o vendedor a colocar as medidas ah Alexandre mas como que ele obriga mais 100 mil vendedores a fazer uma mudança pega o que já tá sendo considerado nas categorias aplica em cima de todos os produtos ah vendo produto de beleza tá pega lá o que ele já considera pra fazer algum frete e aplica e coloca como medida padrão do meu produto se eu vendedor achar necessário e quiser e efetivamente precisar pra não ser cobrado de um frete diferente também eu entro e mudo joga a responsabilidade pra gente é isso que nós estamos pedindo os vendedores estão pedindo pra assumir essa resposta me dá a resposta de colocar a medida se eu colocar menos eu pago só que eu também quero que meu comprador paga um frete justo tá certo porque o comprador tem uma opção a maioria de nós vendedores acabamos não tendo uma opção que é simplesmente como a gente vê muito comentário sai daí para de vender aí nossa porque você vende aí ah mas eu sou do supra sumo na minha loja virtual legal só que se a pessoa mesmo tem na loja virtual opta por vender no mercado livre é porque lá passa muita gente lá fatura-se muito entendeu então nós acabamos não tendo a opção de simplesmente largar isso de parar de vender no mercado livre o comprador tem a opção de pesquisar então quem sai perdendo nós e o mercado livre certo que agora não é uma questão de ah o frete vai cair numa loja oficial ou não vai cair também está caindo para todo mundo o movimento o movimento da plataforma em si está caindo porque a loja oficial não vende tudo no mundo senão eles fariam o mercado livre oficial e se tiraria todo mundo não acredito que seja essa ideia então vamos nos unir tá certo vamos parar de mimimi vamos parar de ego vamos parar de a campanha é dos vendedores ok algumas pessoas tomam frente nessa campanha tomam nós tomamos porque nós temos canal como eu falei se você juntar o nosso grupo com o meu canal com meus outros com meus dois canais são 80 mil pessoas que se intercalam né que tem pessoas iguais ali mas são forma de tentar contactar essas pelo menos 55 mil pessoas diferentes que eu tenho no meu canal da Universidade do Mercado Anáutico então o Alex o resto pessoal que entrou estão tentando nas formas dele também nos canais dele nos e-mails deles contactar essas pessoas então se a gente for falar de expansão o Márcio de loja virtual eu sei que ele tem uma lista com mais de 100 mil pessoas dentro da lista dele de e-mail então esqueçam isso vamos nos unir a campanha é dos vendedores tá certo e chega desse assunto vambora eu vou mostrar um exemplo só nesse vídeo porque ele já tá longo que é onde um frete calculado no Mercado Livre onde a média de categoria o Mercado Livre diz quanto pesa no meu produto dá um valor e quando você tá no Mercado Shops que é a lojinha do Mercado Livre que copia até os anúncios do Mercado Livre e traz pra sua loja virtual é uma lojinha virtual que o Mercado Livre disponibiliza só que lá você põe as medidas pra ele calcular esse frete quando você põe as medidas ele dá metade ah mas e como que é enviado é no mesmo contrato do Mercado Livre que é enviado as vendas do Mercado Livre então eu tô enviando com o mesmo contrato e tá dando metade do valor na lojinha virtual do Mercado Livre comparado com o Mercado Livre é exatamente isso então vou passar na tela aí rapidinho você vai ver um lado calculando o Mercado Livre e o outro lado calculando no Mercado Shops o mesmo produto do mesmo vendedor só que em um lado o Mercado Livre considera as medidas no outro não então aí a gente vê que é o dobro é o dobro de valor então o comprador efetivamente tá sendo lesado pagando muitas vezes como nesse caso o dobro do que poderia estar pagando então Mercado Livre vamos lá vamos mudar se vocês não decidirem mudar isso nunca vai acontecer tá certo vamos ter novidades ainda na campanha embora esteja muito complicado essa semana mas nós vamos ter novidade e eu acredito que a novidade vai fazer um barulho mas nós vamos precisar da união dos vendedores então continuem unidos continuem compartilhando continuem mandando sua indignação porque só juntos nós vamos vencer tá certo grande abraço pra você e até mais e até mais Obrigado.